Eu espero que quem estiver me ouvindo aqui não associe nenhuma mensagem religiosa minha ao negócio de Bitcoin. São coisas totalmente diferentes. Inclusive, essa semana teve um debate interessante do Seife com o Seife Dean sobre a questão judaica lá, sobre o sionismo. E quem assiste os bitcoinheiros e quem assiste o Seife Dean vê que, inclusive, todo tipo de religião, todo tipo de gente, de todo tipo de religião, inclusive sem religião, adota essa tecnologia. As coisas, elas não são moralmente erradas ou certas. Moralmente erradas ou certas são os comportamentos humanos. Não é isso? Sim, não. O bitcoin não tem nenhuma... Não tem que ser feito argumento de moralidade para o uso dele. Sim, de eficiência, de praticidade. Não, tem um argumento central. O uso dele é moral. O bitcoin é o imperativo moral. Você ter ações hoje no Brasil é você ser comparsa. É você ser financiador de tudo que o governo faz. Quem tem imóveis no Brasil, quem tem imóveis, quem tem títulos de governo, quem tem moeda de uma ditadura de exceção, não é um comparsa financiador da ditadura? Você financiaria Cuba? Você financiaria Coreia do Norte? Você financiaria Coreia do Norte? Não. Então, não é imoral isso ou não? Eu acho que é mais... É que eles não têm moral. É muito escolha, né? Mas o bitcoin é como a arma de fogo. Não tinha até a criação do bitcoin. Antes a escolha era complicada, era complexa. A maioria das pessoas não tem como pegar ouro e dizer que ouro é ouro. Você tem como pegar ouro e dizer que ouro é ouro? Você sabe dizer a pureza do ouro se eu lhe der? Ah, não. Eu teria que comprar uma máquina para fazer isso. Várias máquinas, inclusive bancos já foram enganados, né? É uma coisa complexa. Você tem que entender de magnetismo, de densidade. A China pegou ouro fóssil, não foi? Isso, isso. Vários bancos, inclusive, recentemente demonstrou, inclusive, que Casa da Moeda fraudou. Foi um percentual pequeno, mas durante décadas foi uma quantidade absurda de ouro, né? Então, tipo assim, antigamente a saída era o ouro. Hoje em dia, tem lugares como a Venezuela que o ouro dentro da Venezuela é muito mais barato do que fora. É fácil tirar ouro de lá? Você consegue chegar no aeroporto e sair com ouro? Acho que não. Muito difícil, não é isso? Isso bem que já aconteceu no Brasil isso aí, né? É, teve um cara que tentou sair com ouro enfiado no tolo, os caras tiraram, né? E perdeu tudo, né? E o cara que pegaram, né? Mas não passa no detector de metais? Se ele tentou, já deve ter conseguido alguém. Se tem placa, tem história, né? Pra isso, o volume é menor e deve doer menos pedras e não passa no detector de metais as gemas. Só que pra você entender de gemas, você tem que estudar 20 vezes mais do que de ouro, né? É muito mais complexo o valor de um diamante, ou coisa assim. Pra usar um cristal desse, deve ser difícil. É 100 vezes mais complicado do que ouro. É isso. Existem outras saídas. Existem outras maneiras de investir. Existe arte que sempre bateu os mercados durante séculos. A questão é que... O Bitcoin, respondendo a sua pergunta inicial, ele pode ou não vencer? Ele depende da gente. Tem pessoas como o Peter, né? Que acha que o... Quem acha que o futuro é pré-determinado são os comunistas. É os marxistas. Isso é uma arrogância fatal. O mundo é muito mais complexo do que a gente pode prever. Inclusive, tá escrito na Bíblia, né? Que você fazer previsões e tal, com certeza, isso é pecaminoso. Eu acredito nisso. Acho que pode acontecer qualquer coisa. Mas independente do que aconteça, eu tenho que fazer o certo, né? É, sim. Você tem que fazer o que é melhor pra você, né? Mas o Bitcoin pode ser usado, Renato? Não. Quem faz isso é quem serve o diabo. Quem serve o diabo busca a felicidade, o melhor pra você. Quem serve a Deus busca fazer o que é certo, não é isso ou não? O que é o correto, não é isso? O correto nem sempre é o melhor pra você, não é isso ou não, no curto prazo. Eu não acho que necessariamente... Ele tá na cadeia, tá lá porque fez o que é que fez. Pois é. Eu não acho que o cara tá fazendo um ato imoral de não comprar o Bitcoin, entendeu? Acho que a gente tá indo muito longe. Depende de onde esse dinheiro estiver. Depende de onde estiver. Se estiver em reais, financiando esse governo, você acha certo o que o governo tá fazendo? Você acha certo financiar esse governo? Quem é o prefeito de São Paulo atualmente? O prefeito de São Paulo? Você quer financiar esse cara? Você tá comprando imóveis aqui, você tá financiando ele. Você tá financiando o governo estadual, federal. Você concorda com todos eles? Olha, eu não quero financiar o Estado de maneira alguma, mas sou obrigado a pagar imposto todo mês, cara. É uma merda, eu me sinto um otário. Mas eu não vou fazer. Você vai parar de... Não pagar. Você vai utilizar a arbitragem regulatória. Primeiro, você pode escolher que Estado você vai dar satisfações. Você pode escolher sua residência tributária. Inclusive, você pode escolher... Não tem nenhuma residência tributária. Isso também é legalmente possível. Se você não passar mais de seis meses em nenhum país, não é isso? Não existe permanente traveler, o viajante permanente. Você primeiro pode escolher em que país você vai dar satisfação, certo? Sem passaporte. Tô falando só de residência aqui, não é isso? Claro, claro. Você pode mudar. Amanhã você pode ir para o Paraguai. Em 48 horas você é residente lá, não é isso? Você pode escolher sua residência. Você pode escolher aonde você vai pagar imposto. Inclusive, a maioria... Os YouTubes relevantes todos da Espanha que eram fora. Todo mundo caiu fora. Ficou nenhum lá com o Imposto de Patrimônio, todo mundo caiu fora. Eles vão para a Espanha. A maioria deles passa, mas não passa. É 180 dias, não é isso? O cara pode passar 179, senão ele vai igual a Shakira responder criminalmente, não é? Entendi. É isso. Você pode escolher a quem você paga imposto. E como a gente já conversou, você que disse isso, não eu. A gente está vivendo um estado de exceção absoluto. É uma imoralidade. Mas existem níveis de imoralidade, até numa cadeia. Você comparar a moralidade de um governo americano, as instituições e aqui, não existe isso, não é isso ou não? São diferentes. Um vagabundo, numa cadeia, tem estuprador, pedófilo e tal, e tem um ladrão, não é isso normal? Não tem isso na cadeia ou não? Tem. A gente está ali no atalho e tal, você não vai botar tudo no mesmo lado, é diferente, não é isso ou não? Sim, sim, sim. Ah, que é absurdo. A gente tem cadeias que tem, tipo, três vezes mais essa quantidade de... Mas se tem é porque cabe, né? Se tem é porque cabe, né? É, cabe, mas é uma condição inumana. Você viu o que Bukele fez lá em El Salvador? Bukele? Não sei o que que fez. Bukele é o presidente de El Salvador? O pessoal disse que Bolsonaro fez o que ele pôde. No mesmo ano que Bolsonaro chegou ao poder, chegou um cara lá, inclusive, tem nossa faixa etária, tem nossa geração. Um cara que, um outsider, que era um cara que não era ligado à política nenhuma lá. E ele disse que ia limpar o país e tal, que ia botar pra lascar e não sei o que. E o mesmo discurso, esse negócio, ele pegou um país que tinha quase quatro vezes a criminalidade do Brasil e esse ano morreu proporcionalmente menos gente lá do que no Canadá. Ah, caralho? Que no Canadá, caralho? Não, um grande... Ele prendeu um por cento da população em 110 dias. O STF lá limpou. Bah! Foi todo mundo demitido, foi todo mundo ali em rua. Mas os presidentes vão ter um problema em todo lugar, né? Não, não é insano. O Supremo Tribunal lá, todo mundo foi demitido legalmente, impeachment pelo Senado, legalmente. É isso que tinha que acontecer aqui, né? É isso que o Bolsonaro tinha que ter lutado, se ele não fosse um fraco do caralho. É isso, mas esse cara, ele tem feito várias atitudes realmente revolucionárias, não teve vacina nenhuma hora, não teve focinheira obrigatória, nenhuma escola fechou por um dia. Tentaram, tentaram, mas não deixou. Esse cara teve uma abordagem diferente e também está tendo um resultado diferente. O país está crescendo dois dígitos por ano e tal. Ele adotou o Bitcoin como moeda oficial, ele está querendo agora fazer uma ZE, uma área especial. Inclusive, esse mês, ele passou uma proposta de isenção total de impostos para empresas de tecnologia, de aplicativo, dessas plataformas. O cara está tentando fazer uma mudança, uma desnazificação, né? Essa expressão que Bolsonaro, que o outro princeso falava com Bolsonaro, desnazificação. Esse cara disse que ia fazer e fez. Esse cara disse que ia fazer e fez. Quando as pessoas dizem, ah, impossível, não sei o que, ele fez o que pôde, eu mostro esse exemplo. Inclusive, o Hoppe, ele é muito claro, se você for, o livro clássico do Herman Hoppe é, democracia, o Deus que falhou, que você falou em democracia, nós não somos democratas, a democracia, os pais fundadores nunca usaram essa palavra. Todos os países que botaram democracia no mundo, não era inferno. A Coreia do Norte tem democracia no nome. A Alemanha Oriental tinha democracia no nome. Os países que botaram democracia. República Democrática do Congo. É isso, não é que bota democracia no nome. Não é um bom sinal, é um mau sinal. Os pais fundadores nunca usaram essa palavra em nenhuma Constituição Estadual, nenhum documento. Tanto que as pessoas mais autoritárias do país são as que usam a democracia toda vez para defender as suas atitudes autoritárias. Exatamente. As pessoas, inclusive o Hoppe, ele demonstra no livro dele, ele demonstra que existe alguma superioridade da monarquia em relação à república, mas existe uma superioridade ainda maior dos países menores sobre os maiores. Quanto maior um país, quanto maior um país, maior a chance dele ser totalitário. Porque o prefeito de sua cidade é muito mais fácil de você chegar nele do que o do presidente da república, não é isso? Sim, sim. Isso tem uma escala tão grande de ideia. Você não consegue chegar perto da pessoa, exatamente. O que é que mudaram a capital do Rio de Janeiro para Brasília, porra? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com.br. Aponte o celular para o QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!